No maior hospital de Mato Grosso do Sul, as visitas começaram a ser suspensas ontem. Essas medidas são adotadas principalmente para proteção dos nossos pacientes, que são debilitados, que estão necessitando ficar internados, e dos nossos funcionários. Visto que a pandemia tem se avançado no país e no estado, então nós fomos obrigados a tomar essas medidas de precaução. No balanço da Santa Casa, hoje são 18 pacientes internados com problemas respiratórios. E desse total, não há nenhuma pessoa atualmente internada por Covid-19. A partir do momento que você identifica algum paciente com sintoma respiratório, ele é comunicado a CCH e esse paciente é isolado e realizado a testagem. Os principais sintomas que eles apresentam são cefaleia, dor de cabeça, alguma odinofagia, que é uma dor de garganta, e a rinite, que é o corrimento nasal, alguma coisa desse tipo. Além da Santa Casa de Campo Grande, que é o maior hospital de Mato Grosso do Sul, outras unidades de saúde também suspenderam as visitas. Então, anote aí. Os hospitais da Unimed, da Cacemes, o Velcadre, e ainda o Hospital Regional, que é referência em atendimento aos pacientes com o coronavírus. Tudo isso lembrando para evitar propagação do novo vírus. Na Santa Casa, a troca de acompanhante será permitida somente a cada 24 horas. E, claro, tem que respeitar todos os protocolos de segurança, uso de máscara, álcool em gel nas mãos. E todo visitante ou acompanhante de paciente ainda tem que comprovar que não está com o coronavírus. Você terá que ter um teste negativo para adentrar o hospital, verificar as possibilidades de não frequentar e não ficar circulando dentro do hospital. Isso também é orientado dentro da nossa unidade. A visita será liberada apenas uma vez por dia nas UTIs pediátrica e adulta, horários das 10h às 10h30, já no neonatal, das 11h30 às 12h. Lembrando, o acesso pela rampa do Ambulatório Geral. No pronto-médio, a troca de acompanhante será realizada também em 24 horas ou a cada sete dias, nos horários das 7h às 9h da manhã.